Prepare-se, ponha seus ouvidos em alerta máxima. E a partir de agora, comigo sou o Júnior dos Ceglados, e seu pai de da saudade começa agora comigo. Simba! Esta é mais uma produção, DJ Manel. Puxa a vida como eu, te quero, ora por nós comemos e adoro, te quero, te adoro, meu amor. Coisinha linda, venha me trazer os seus carinhos. Quero te abraçar devagarinho, te quero, te adoro, meu amor. Puxa como a luz do sol, um dia lindo, vai sair pra namorar. Troca carícias, muitas duras de amor, eu sei que a gente vai casar. Coisinha linda, venha me trazer os seus carinhos. Quero te abraçar devagarinho, te quero, te adoro, meu amor. Um beijo com a luz do sol, um dia lindo, pra sair, pra namorar. Troca carícias, muitas duras de amor, eu sei que a gente vai casar. Ah, 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 simba! Você vai me chamar por onde vou Vai gritar o meu amor e sentir solidão, solidão Você vai abraçar o seu pra vencer Você vai chorar primeiro pra depois se arrepender Você vai sentir falta do meu braço pra matar o seu cansaço Depois de tanto me amar Vai, você vai ver de frente a saudade E saber que na verdade sou teu homem, meu amor E saber que na verdade sou teu homem, meu amor Você vai sentir falta do meu braço pra matar o seu cansaço Depois de tanto me amar Vai, você vai ver de frente a saudade E saber que na verdade sou teu homem, meu amor O que vou fazer? Se tomou conta de mim Um sentimento estranho Que já não tem mais fim Só quem amou Eu prometo me entregar Como nunca me entreguei Nada vai nos separar Nem o tempo vai mudar Esse amor Esse amor Eu guardo pra te dar Só quem amou Só quem sofreu por amor Entende como é triste Gostar de alguém assim Gostar de alguém assim Nada vai nos separar Nada vai nos separar Nem o tempo vai mudar Esse amor Eu guardo pra te dar Música A ver se meu amor Adeus, meu amor Eu chato, meu amor Já é hora Eu te amo Eu te amo, querida Eu te amo, querida Eu te amo, querida Adeus meu amor, meu sabor já é hora E eu tenho que ir embora Não fique triste, nem pode chorar Eu vou voltar pra você e dizer Só você, eu e te amar Nosso amor é demais, por isso eu sou feliz Eu te amo querida, és minha vida, meu mundo de paz Nosso amor é demais, por isso eu sou feliz Eu te amo querida, és minha vida, meu mundo de paz Muito amor eu tenho pra dar, é só você que eu quero amar Mas por favor não diga que não, desejo ganhar o seu coração Porque eu te amo, eu te amo Eu adoro você Porque eu te amo, eu te amo Não consigo te esquecer Porque eu te amo, eu te amo Eu adoro você Porque eu te amo, eu te amo Não consigo te esquecer Mas eu sou certo Se eu soubesse E ela não me amava Eu parava por aqui E não chorava Eu me amo, sumei demais E agora chegou ao fim Brinquei com seus sentimentos E dessa vez sobrou pra mim Uma noite sem você É há motivos pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar Uma noite sem você É há motivos pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar E me amar Em Itacaré Em Itacaré Não vou te esperar Voltar E me amar Em Itacaré Eu vou te esperar Uma noite sem você É há motivos pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar E me amar Em Itacaré Eu vou te esperar Eu vou te esperar Voltar Voltar E me amar Em Itacaré Eu vou te esperar Oh, se um dia eu chegar Muito estranho Desce essa água no corpo Pra lembrar nosso barulho Oh, mas um dia eu chegar Tudo louco Desde essa noite saber Que um dia foi bom Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho Minha cara pra ter novos planos Mas eu quero te amar e te amar Me chamar por dois anos Oh, quantas vezes eu quis ficar solto Oh, se fosse uma lua Pra brilhar no teu rosto Uh, cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho Oh, minha cara pra ter tantos planos Só quero te amar e te amar Me chamar por dois anos Oh, quantas vezes eu quis ficar solto Oh, se fosse uma lua Pra brilhar no teu rosto Uh, cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho Oh, quantas vezes eu quis ficar solto Oh, quantas vezes eu quis ficar solto Pra brilhar no teu rosto Direto do estúdio J.C. Produções pra você Gravando ao vivo Júpulo do secado mais um CD Pra todo nós do Brasil Ah, se eu pudesse ao menos sair de mim Ah, se a saudade fosse embora com você Ah, se eu tivesse um sonho, uma ilusão Gritava luz no coração E aprendia a te esquecer Mas eu navego sempre no mesmo mar Na tempestade, nesta paixão Nesta vontade de te encontrar Sigo buscando estrelas no amanhecer E é cada vez que a paz tão mais Ah, meu amor Ah, onde está você Quero abrir meu peito Soltar o amor Deixar mensagens por onde for Dizendo que eu não consigo te perder Quero viver das nuvens de uma dor Levar meus sonhos por onde for Meu coração sem direção Só me leva pra onde está você Mas eu navego sempre no mesmo mar Na tempestade, na tempestade, nessa paixão Mensagens por onde for Mensagens por onde for Dizendo que eu não consigo te perder Quero viver das nuvens de uma dor Quero viver das nuvens de uma dor Levar meus sonhos por onde for Meu coração sem direção Só me leva pra onde está você De mesmo drama De noção que vivo Para a bondade Adormentar em meu ser Sombras nada mais E não me enlouquecer E não me enlouquecer E hoje o estado feliz Ao lado de outro vivendo Eu sozinho aqui sofrendo E as portas vão morrendo Nesse plano sem final Sombras nada mais Adormentar em meus dias Sombras nada mais Nunca mais tive alegria Onde está você E nunca bem Tantas noites sem poder dormir Viro para o lado e ninguém Ninguém vai me abraçar pra me cobrir Quando me perguntam o que é Essa dor que sinto vem aqui O meu coração não quer dizer Só quer se enganar, se iludir Finge que você nunca partiu E vive nesse mundo ideal O meu coração não quer dizer Eu digo o motivo do meu mal É saudade, meu bem É saudade E saudade, meu bem E saudade É saudade, meu bem É saudade E saudade, meu bem E saudade E assim mesmo eu te passo sem você Bona do meu pé de meu sofrer Não aguento mais a solidão A vida sem você não tem razão Quando me perguntam Quando me perguntam o que é Essa dor que sinto vem aqui O meu coração não quer dizer Só quer se enganar, se iludir Finge que você nunca partiu E vive nesse mundo ideal O meu coração não quer dizer Eu digo o motivo do meu mal É saudade, meu bem É saudade E saudade, meu bem E saudade É saudade, meu bem É saudade É saudade E saudade, meu bem E saudade Direto do estúdio JC Produções pra você Gravando ao vivo Júnior do Secrado Mais um CD Pra todo nosso do Brasil Essa é mais uma produção Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que vou acreditar? Será que vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pesadelo é ser de você Merecer seus olhos lidos em mim Toda manhã Quero ser seu rei Não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que vou? Será que vou? Acreditar Será que vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento O meu pensamento é ser de você Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino eu sou seu fã Em Ritmo de Arrocha E agora homenagem ao meu grande ídolo, Dani Maxi Pra gente recordar em Ritmo de Arrocha Dessa vez vou movir o meu coração Quero passar minhas férias Vou conhecer o Japão Quero me levar comigo Uma japonesinha Ela vai me mostrar As lindas cidades que existem no lar Osaka Osaka Eu vou Cara, eu quero conhecer Osaka 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 Eu vou Lá, lá, eu quero conhecer De todas essas cidades Trazer uma recordação E quando encontrar com os amigos Poder recordar o Japão Quero falar com carinho E amei uma princesinha Hoje é tudo que eu tenho A minha japonesinha Hoje é tudo que eu tenho A minha japonesinha Osaka 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 Eu vou Lara, eu quero conhecer Osaka 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 Que eu vou Lá, lá, eu quero conhecer E agora vamos quentar essa peça Pra coxir junto dos teclados Em ritmo de lambada agora Segura, menino E agora vamos quente Simbora Não pode ficar acertado, vamos dançar Gravando direto do estúdio Não pode ficar acertado, vamos dançar Segura Segura Não pode ficar acertado, vamos dançar Não pode ficar acertado, vamos dançar Não pode ficar acertado, vamos dançar E pra encerrar essa peça E pra encerrar essa peça maravilhosa Segura Segura Achei, achei, vai Pañenino Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá, vá 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 A roça, simbora que tá com vida pra essa A roça, simbora que tá com vida pra essa